Mostra o doce da Dona Maura. Para a Ana, para toda a família, para a avó, também que está sentadinha assim no programa, né? Obrigado pelo carinho, pelos docinhos. Eu adoro doce, eu quero doce. Olha, rapaz. Eu preparei aqui uma parte é mimo. Essa é a sua e essa aqui é minha. Não, senhor. Uma parte é mimo da Dona Maura e outra é gentileza da Ana, viu? Eu coloquei aqui já, Ana, ó. Delícia, todo mundo adorou, ó. Pouquinho porque é para comer rapidinho, tá? Para comer rapidinho, quer experimentar? E para os meninos também. Do que é esse doce aqui, Dona Maura? Doce de batata com leite de coco, um coco. Você vai sentir o pedacinho de coco. Eu já experimentei, está muito bom. Gente, que delícia. Os meninos agora querem também. Vocês querem? Mostra lá. Vocês querem docinho? É claro, né? Tá bom, gente. Um pouquinho. Olha a cara dos três. É o aquário dos amigos, ó. São aquários só de zoio na gente. Dona Maura, muito obrigado. Uma delícia, viu? Delicioso. E aí, você continua? Posso acabar com a minha mãe? Não, eu quero que o Lucas mostre aqui, olha. Ó, que delícia. Hum, Dona Maura. Foi, hein? Esse aqui vai acabar rapidinho. Guardei para abrir aqui no ar, tá? Obrigado, viu? Um abraço para as três que estão lá acompanhando. Eu vou comendo. E o Neto, cara de pau, falou que estamos abertos para recebimento de doces. Viu? Ó, a Ana já está online aqui, já está conectada. Deixa eu aproveitar e já dar um abraço para todo mundo que está online aqui com a gente. Olha, a Ana Paula, tá uma delícia mesmo, viu? Joinhas aí para você também. O Mário tá lá, tudo de bom para os apresentadores. Muito obrigada, Mário. Um abraço. A Valquíria também dando boa noite aqui. A Ana tá achando graça, viu, Neto? Gostou da surpresa. A Maria, ela diz, sou de Pernambuco, mas adoro Piracicaba. Tá lá acompanhando a gente. De Pernambuco, Maria Rocha diz que tá morrendo de saudade. Pois até uma carinha chorosa aqui, né, Maria? Vem passear, vem passear, vem passear aqui comer o docinho, vem lá de Pernambuco comer o docinho, que uma delícia. Vem. Aqui, Neto, olha, ainda a Sônia tá conectada com a gente aqui pela página do Facebook, ela diz, boa noite, estou assistindo aqui de Capivari. Boa noite, pessoal, boa noite a todos aí da nossa vizinha Capivari, hein, Neto? Conectada também aqui pelo Facebook. Rosimere também dando boa noite, Neto, e sua equipe. Boa noite, Rose, muito obrigada pela audiência. Outra Rosimere, a primeira foi a Rosimere Fogaz, agora a Rosimere Aparecida. Aparecida. Dando boa noite, Neto. Ótima quinta-feira pra vocês todos. Muito obrigada às Roses que estão aqui acompanhando. Adriana Albuquerque. Olá, povo de Piracicaba. Adriana não escreveu de onde ela tá, mas deve ser de outra cidade, né, Adriana? Dá um alô pra gente aí, de onde você tá assistindo o programa Piracicaba agora. Mário também tá aqui dando um alô pra gente, diz que tá legal. A Simone, Ana, falou que mandou o telefone inbox. Deve ter alguma reclamação que vai... Opa, terminou? Terminou já? Acabou. Acabou. Quer mais? Depois. Tá bom. Uma delícia.